Abertura Não deixa ele passar Isso, borca ele, joelhão no braço Joelho no braço Joga ele pra lá Passa aí, Godô Passa o costas Boa, boa Raspa ele aí, Lau Boa, boa Vai sentar aí Vai estar em casa Vai pegar, Lauro Vai pegar, Lauro Atenção Abertura Abertura Jogia pra você Abertura 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 Acerão Creta super pesada Pega, professor Vá com o teste Pinedinho Leonardo Pereira Principal Boa 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 Bora levar, Rodolfo Vamos fazer o seu teste Boa, professor Concentração Raspou, raspou Boa 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 Vamos fazer o seu jogo aí, na prana Boa Boa Só passou dois. Eita no jogo, Lauro. A ruta masculino azul médio. A ruta masculino azul médio. A área de concentração. O adentador do 5. Boa, vamos tirando aí devagarzinho aí, ó. Bora, professor, bora. Olha, a área de concentração. Dane Michel, primeiro de jiu-jitsu. O Alisson Bertano, pede-se, primeiro de jiu-jitsu. Boa, boa, boa. Olha, professor, explode, professor. Foda pra sair, Lauro. Está bilizando. Para sair daí, Lauro. Duas horas. Está antilateral aí, professor. Bora pegar, Lauro. Bora pegar, Lauro. Bola, bola. Bola, bola. Bora, Lauro! Bora, Lauro! Bora, Lauro! Isso aí! Isso aí! Bora finalizar, professor! Bora finalizar, Lauro! Isso aí, Roberto! Não tem nenhum! Cristiano Douglas! Cristiano Douglas! Cristiano Douglas! Cristiano Douglas! Bora, passa, Romão! Cristiano Douglas! Isso! Bora, professor! Cristiano Douglas! Bora, Lauro! Calma! Bora impor! Bora impor, professor! Rodolfo, 4 minutos! 5 a 0! Calma! Respira! Vamos impor seu jogo agora, Lauro! Falta 2 minutos, professor! Vamos finalizar, mestre! Lauro, bota pra pegar, mestre! Bora, Lauro! Respira, Godão! Vamos finalizar, mestre! Vamos finalizar! Olha o triângulo! Olha o triângulo, Lauro! Mão abaixa, Rodolfo! Vai pegar! 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 2 minutos! Bora, Lauro! Bora, Lauro! Bora, Lauro! Fala de assassino, Rodolfo! Pronto! Entregação! Não entra de dinheiro! Olha o triângulo! E aí, hein? Boa, professor! Pegou! Boa! Pegou! 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 Defende a bola! Vai pegar! Vai pegar! 3 segundos! Vai pegar! Bora, Lão! Não desiste! Não desiste! Não desiste! Vamos por um minuto! Vamos, Rastro, vai passar, Lão! Um minuto, Lauro! Lauro, vamos rastrar, professor! Bora rastrar, professor! Responde, professor! Bora, professor! Não para! Não deixa escalar essa guarda! Postura! Bora, Lauro! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Bora, Lauro! 30 segundos! 30 segundos! Bora, Lauro! Bora, explora! Podemos pegar! Não desiste! Vai pegar! Vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Pegou! Vai no pé dele, Rastro! Boa! Derruba de golfe! Boa! 6 segundos! Boa, Rastro instagram! Boa, Rocafinho! Boa! 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 Boa, Rucafinho! Boa! Boa, Botão! Boa botão! Boa! Boa! Obrigado!